Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E já que a gente tá em data FIFA, já que a gente vem tendo jogadores convocados, acho importante a gente destacar essas convocações por parte do Atlético pra seleção sub-20 e até convocações de ex-jogadores do Atlético pra seleção principal, como é o caso do Bruno Guimarães, como é o caso do Bento. Mas falando dos nossos PIAs do Caju, a gente vem acompanhando esse crescimento do João Cruz, essa evolução do João Cruz pra ele começar a frequentar o time principal do Atlético. E um jogador aqui que eu faço campanha, levanto bandeira e incentivo o técnico Martim Varini a olhar com carinho, esse jogador é o Léo Dereck, que é um lateral esquerdo que é quase que um ponta, que também foi convocado pra seleção sub-20 e hoje eu tirei o dia pra estudar um pouco mais sobre o Léo Dereck, né? Porque eu já conhecia o Léo Dereck, já sabia do potencial dele, mas depois de ver jogos, ver melhores momentos, ver lances, eu tô mais convicto ainda que o Léo Dereck pode ser um reforço pro time principal do Atlético, que o Léo Dereck pode ser uma peça utilizada e, óbvio, sempre tendo calma em relação aos jogadores da base, porque às vezes a gente tem uma boa vontade só por ser um piado caju, só por ser um jogador cria do clube, mas o Léo Dereck ele é realmente especial, um lateral com muita capacidade de apoio, um lateral com muita capacidade de chegada na linha de fundo, ataca profundidade muito bem, mas quando precisa entrar na área sabe pra finalizar, quando precisa associar com os companheiros também sabe, então se for promovido pro time principal pode ser tanto um lateral pra explorar esse corredor, como pode jogar numa segunda linha pra virar um ponta, vem participando constantemente de gols na temporada do Atlético Sub-20, já são 10 participações em gols na temporada e não apenas assistências, mas também vem finalizando, bem sempre se apresenta pra estar nessa condição de finalização, então a gente vai dar uma analisada, quem é o Léo Dereck e como ele pode ajudar o Atlético principal, quais são as principais características dele, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e nesse momento sem jogo do Atlético a gente pode falar de outros jogadores da base, um que não tá na seleção, que já passou pelo principal e eu acho que merece mais oportunidade, até pela fase dos nossos atacantes reservas também é o Emerson, vai lá na KTO, usa o código 3 pontos pra me dar uma moral, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, beleza? Vamos dar um visual agora em alguns cenários aqui do Léo Dereck e algumas características do Léo Dereck, eu já começo em um lance que o Léo Dereck como lateral esquerdo, ele tá dentro da área, o Léo Dereck como lateral esquerdo, ele tá dentro da área e mais do que isso, tá dentro da área com condição de finalizar, sabe? Então assim, é um jogador que tem muito essa capacidade de abrir o campo, é um jogador que tem muito essa capacidade de gerar presença ofensiva e nesse lance ele pode tanto, se você for parar pra pensar, chutar o gol, como ele pode buscar um cruzamento no segundo pau também, então é um jogador que mostra um repertório ofensivo bem interessante, assim, sabe? Esse é só um dos primeiros recortes que a gente mostra sobre o Léo, mas acho que já deixa claro, um lateral pisando na área com essa liberdade pra atacar. Agora eu peguei um lance de gol do Léo Dereck, tá? Que é um lance que o Léo Dereck, ele começa o contra-ataque atrás dos marcadores, o Atlético tá puxando o contra-ataque aqui, tá? Pra você ver também como o Léo Dereck tem como característica a velocidade, e ele chega dentro da área do Bragantino, no caso, pra finalizar, chega na área pra completar pro gol. Então mostra como é um jogador que tem essa aptidão ofensiva, apesar de ser um defensor, tem essa velocidade, tem essa presença ofensiva, tem essa agressividade e tem gol. Talvez algo que eu sinta muita falta no time principal seja jogador com gol. E você ter um lateral esquerdo que te entrega gol, cara, pode ser uma boa surpresa aqui pro time do Atlético. Uma necessidade pro Atlético principal, né? Aqui, uma jogada muito bonita, uma enfiada de bola do Ataíde, se eu não me engano, pro Emerson em profundidade, o Emerson cruza a bola pro centro, tá? Ou seja, você tem o centro-avante fazendo um papel lateral, saindo da referência pra atacar profundidade, e você tem um lateral esquerdo chegando pra finalizar, gente. Você tem um lateral esquerdo chegando pra finalizar, o que mostra como o Léo é uma peça importante pro time do Atlético Sub-20 nessa parte ofensiva, e acaba fazendo mais um gol. Agora, vamos ver que lance é. Olha, olha como fica tão claro esse cenário do Léo Dereck como uma peça de apoio. E o Léo Dereck, ele tinha um grande parceiro com esse camarada aqui, se você não tá reconhecendo, é o João Cruz. João Cruz pega essa bola numa faixa central, num esquema tático muito parecido com o que a gente usa no principal, e a gente tem o Léo Dereck entrando em diagonal pra explorar esse espaço, pra explorar essa amplitude, e acaba novamente entrando num cenário de finalização, né? É um detalhe importante, porque quando você tem o lateral muito aberto, o que você imagina? Esse lateral joga muito aberto pra receber a bola, buscar o fundo e cruzar. O Léo não. O Léo tá toda hora dentro da área, o Léo tá toda hora queimando pro gol, chutando, fazendo gol. Então é um jogador que eu acho que tem esse índice muito interessante, tem essa característica muito interessante, sabe? Aí aqui novamente, uma situação. A dupla novamente, Léo Dereck e João Cruz aparecendo, o João na faixa central, o Léo em amplitude, sempre atacando espaço, sempre alargando o campo como um ponta. E também é um cara que mostra um refino técnico, também é um jogador que mostra um refino técnico, cercado por três dentro da área do Fluminense, e acaba passando pelos três pra fazer o gol. Então, assim, tem ali habilidade, tem ali jogo de perna, sabe? Tem ali capacidade ofensiva pra, mesmo num cenário onde ele tá apertado, ele tá pressionado, ele tá acurralado, ele consegue buscar alternativas, não é à toa que tá sendo convocado pra seleção brasileira. dessa vez contra o Inter. Agora a gente vai ver um pouquinho desse lado de assistências do Léo. Novamente, Léo e João Cruz. Cara, o João é muito bom, tá? O João é sacanagem, o João é outro nível. E bota o Léo aqui em linha de fundo, cara. Bota o Léo aqui em linha de fundo. Algo que é raro hoje nos laterais, em geral, essa presença ofensiva e essa capacidade de chegar na linha de fundo. E o Léo, porra, faz um belíssimo cruzamento. Um belíssimo cruzamento. Mas só é possível o cruzamento porque ele tá chegando, tá abrindo campo, tá atacando profundidade. Muito agressivo. Aí o cruzamento sai aqui. O Emerson acaba cabeceando a bola e fazendo o gol. O Emerson é outro jogador que também tem toda a condição de jogar na equipe principal, cara. Toda a condição. Principalmente jogando como nove. Aí você tem aqui mais um lance do Léo Derrick aberto indo pro 1 contra 1 contra a marcação novamente dentro da área. É importante. Ou seja, um jogador que tá jogando espaço reduzido, um jogador que tá jogando numa situação que ele vai precisar demonstrar habilidade, vai precisar demonstrar controle da situação. E o que que ele faz? Calma aí que eu pulei um slide aqui. Ele passa pelo marcador. O marcador fica pra trás dentro da área. Mais um lance que o Léo Derrick, ele traz essa agressividade junto com a habilidade. E, no final das contas, cruza pro gol do Atlético. Então, assim, gente. Vamos trocar uma ideia sincera aqui. Hoje, o elenco principal do Atlético, ele tem carências claras. Hoje, o elenco principal do Atlético, eu acho que ele não pode se dar o luxo de abrir mão de um talento como o Léo Derrick. Vocês acabaram de ver. Um lateral agressivo, um lateral com presença ofensiva, um lateral que vira quase um ponto. E vira quase um ponto com características de ponto. Buscando sempre a finalização. Buscando jogada de profundidade. Mostrando a habilidade. Então, assim, foi convocado pra seleção brasileira e acho um desperdício. Você ter um talento como esse. Uma joia como essa. E você pode fazer um lado esquerdo muito forte com o Léo e o Esquivel. Ou você pode ter uma alternativa pro segundo tempo de um jogador de velocidade. De um jogador de explosão. De um jogador pré-transição. A gente tá vendo o Atlético perder perna nos minutos finais. Contra, basicamente, todo mundo. Como a gente vai abrir a mão da possibilidade de usar um jogador que tá voando. Tá pingando óleo, Léo Derrick. Ah, Thiago, mas tem que ter maturidade. A gente viu o caso do João. O caso do João, ele escancara como Atlético. De forma receosa. Acaba perdendo a oportunidade de usar. Jogadores de talento da base. Então, fica aqui a campanha do canal Três Pontos. Campo pra Léo Derrick. Campo pra Léo Derrick. Bota, bota o Léo Derrick, Varim. Tamo junto, a nós.